MST doa 3.400 toneladas de alimentos e mantém o preço do arroz. Desde o início da pandemia, a campanha de solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra já contemplou milhares de famílias em vulnerabilidade em 24 estados do país, também com itens de higiene. Entre os alimentos está o arroz, que Jair Bolsonaro está tentando tirar do prato dos brasileiros. Isso é muito grave, de maneiras que esses aumentos afetam diretamente na renda das pessoas ou na quantidade de alimentos que ela vai comprar. Por isso, o MST, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, já garantiu que a produção dos assentamentos continuará sendo vendida a um preço justo à população em geral. Arroz é a resistência do meu povo e da sustância. Então avante, camarada. Embora plantar! Vozes da Europa clamam por Lula livre. A luta pela liberdade plena do ex-presidente Lula foi tema de um dos debates realizados na Festa do Avante 2020, tradicional festa política e cultural realizada pelo Partido Comunista Português, que reúne diversos partidos de esquerda da Europa e da América Latina. A gente sabe que o Lula foi libertado, mas ele não foi inocentado. Todos os processos que envolvem Lula e que não foram julgados ou processados sob o comando de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, em nenhum desses processos Lula foi condenado. Ele só foi condenado pelo Dallagnol e pelo Sérgio Moro por razões políticas para colocar o Bolsonaro no poder. A nossa luta hoje é garantir que o Lula venha os seus direitos políticos restaurados, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, tem o processo em mãos nesse momento. A discussão sobre as violações aos direitos de Lula aconteceu no dia 6 de setembro, na mesa redonda que reuniu Sandra Pereira, deputada do Partido Comunista Português do Parlamento Europeu, e Mercedes Martínez Valdez, embaixadora de Cuba em Portugal. A luta contra a corrupção é usada como arma política. Promotores e juízes acham como partidos políticos, e os eleitores são impedidos de votar em candidatos com forte apoio popular. O ex-presidente Lula publicou em sua conta de Twitter mensagem em defesa do jornalista Julian Assange, fundador do Wikileaks. Abre aspas. O Assange deveria ser tratado como herói, por ter denunciado ao mundo as falcatruas do Departamento de Estado americano. Todos os países democráticos deveriam gritar por sua liberdade. Fecha aspas. A extradição de Assange da Inglaterra para os Estados Unidos deve ser julgada esta semana. Nos últimos meses, uma tristeza infinita vem apertando o meu coração. O Brasil está vivendo dos piores períodos de sua história. Esse é o sentimento também de apoiadores e apoiadoras da campanha Lula Livre, que resolveram render homenagens às vítimas da Covid-19. Todas as sextas-feiras, às 20h, velas acesas nas janelas da cidade de São Paulo lembram as mais de 130 mil mortes no país e são sinal de protesto contra o descaso do governo Bolsonaro diante da pandemia. É um país que tem condições para cuidar de todos, mas temos, infelizmente, um governo irresponsável, genocida, que não está dando atenção devida para o povo brasileiro. Por isso, eu apoio este movimento, me solidarizando com todas as famílias que perderam seus entes queridos. A iniciativa é do ex-dirigente sindical e ex-deputado federal de Jaumabum e conta com o apoio do Comitê Lula Livre da Rua João Moura, Coletivo Coração e Comitê de Coletivos pela Democracia Lula Livre em São Paulo, entre outros. Essa situação me revoltou. Eu falei, mas como pode ficar dentro de casa, só vendo rádio, vendo televisão, cada vez o número de mortos aumentando, a gente não fazia nada? Aí, eu conversando um pouco com a Lise, que é a minha companheira, nasceu uma ideia dessa questão da sexta-feira sobre o fogo das velas. Eu estou aqui homenageando os meus colegas médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, psicólogos, fisioterapeutas, todos os terapeutas, pessoal do escriturário, pessoal do administrativo, todo mundo que trabalha em estabelecimento de saúde, que está ajudando a curar e recuperar os mais de 2.600.000 brasileiros que foram acometidos pela Covid-19. O movimento convida os participantes a publicarem nas redes sociais fotos e vídeos de suas velas acesas com a hashtag Ação da Chama. Lula! Livre! Lula! Livre! Lula! Livre! Lula! 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 Lula